Olá pessoal, sejam todos, bem-vindos ao nosso canal falando de Uber. Foi publicada uma matéria aqui no CNN Brasil, onde diz que Uber propõe pagamento maior para atrair motorista nos Estados Unidos. Vou falar sobre essa matéria aqui e o que eu penso sobre tudo isso. Quando você vê essa matéria, você imagina que a gente vai ganhar mais? Que a gente vai ter um possível aumento? Que vai ter um reajuste nas tarifas? Lendo a matéria, o título, você imagina isso. Mas não é muito bem isso não. Eu vou passar para vocês aqui a minha visão quando eu li essa matéria. Então está dizendo aqui que a Uber investirá 250 mil dólares para alavancar ganhos dos motoristas. 250 mil dólares para alavancar ganhos dos motoristas. Para dar garantias de pagamento, para incentivar os atuais e os possíveis novos condutores. Então você, por aí você consegue perceber que ela vai dar incentivo para quem começar a trabalhar pela plataforma. Aqui está falando no futuro. O Uber investirá 250 mil dólares. Mas a gente já está vendo isso acontecer. Se você acessa as redes sociais aí, o YouTube, aqui mesmo, lá no Instagram, você vai ver que a Uber faz um grande investimento, principalmente atraindo os novos motoristas. Aqueles que ainda não são. Como por exemplo, esse tipo de incentivo aí, que inclusive eu já fiz um vídeo ontem falando sobre essa condição. Se você não assistiu ainda, assista esse vídeo, onde eu intitulei ele como regra impossível. Que dentro desse incentivo aí, existe uma regra que é impossível de você cumprir. Como por exemplo, você não aceitar viagens com o mesmo passageiro. Para que você ganhe então esse incentivo. Então, todas essas coisas tem que tomar muito cuidado, porque elas vêm todas recheadas e todas elas desfavorecendo você. Então o novo motorista que vai trabalhar na Uber, saiba que você vai ter incentivo. Você pode ganhar mais do que nós que já estamos aqui na plataforma. Mas tem que tomar muito cuidado, porque qualquer infração, as regras ali, você não vai receber. E tem regras que são mesmo impossíveis. Então, de certa forma, esse vídeo de hoje, essa matéria que foi publicada aqui, CNN Brasil, Uber propõe pagamento maior para atrair motoristas nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil já está acontecendo também, tem que tomar bastante cuidado. A Uber acha que nesta época está tendo muita demanda, porém poucos motoristas. E eles acham que isso, esse cenário vai mudar logo. Quando as vacinas já tiver aí, todo mundo vacinado, vai ter demandas maiores ainda e também muito mais motoristas. Porque tem muitos deles que não estão trabalhando, mas não é por causa, tanto por causa da pandemia. A gente sabe muito bem que boa parte de nós não estamos trabalhando, por quê? Porque as tarifas estão ridículas, não é nem outro nome. Estão ridículas. Então muita gente parou de trabalhar. E tem também a causa, pandemia, que também tem muita gente que não está trabalhando. Mas a Uber entende que hoje a demanda está alta e tem pouco motorista. Com esses incentivos que eles estão dando, vão surgir novos motoristas e esse quadro poderá inverter. Ficando mais motoristas e menor a demanda. Eles acham que é por causa disso. Poxa, será que... Nossa, eu queria tanto que eles acompanhassem o nosso canal aqui para eles saberem que a gente fala tanto que o nosso problema maior aqui está sendo as tarifas. E a gente está tendo mesmo um êxodo para outros aplicativos. A gente está... A Uber, no meu entender, ela é uma das piores com relação a tarifas. Então, essa é a razão. E também não dá ali o destino. Fica escondendo um monte de coisa. Tem os problemas de você fazer a viagem ali. Esses bugs do sistema. Então, é uma série de coisas envolvendo. Não é porque, ah, por causa da pandemia o motorista parou. Mas quando acabar a pandemia vai ter motorista e vai chover de motorista por causa dos incentivos deles. Não é bem assim que eu entendo. E eu queria que você deixasse o comentário aqui também. O porquê que você parou de trabalhar. Porquê que você não está trabalhando. O que está acontecendo. E eu digo para vocês que boa parcela é mesmo por causa das tarifas. Que já passou muito tempo da hora deles melhorar. Fica com esses incentivos aí. Principalmente cuidando dos novos que vão entrar. E a gente acaba sendo esquecido. Então, eles dizem, inclusive... Olha só a conta matemática que eles fazem. Eles pedem para que você fique mais horas online. Para você aumentar o seu ganho. Poxa, isso é lógico. Se você ficar 10 horas, você vai ter um ganho. Se você ficar 12, vai ser outro. Se você ficar 15, vai ter outro. Se você ficar 24 horas, vai ter outro ganho. Absurdo, né? Ao invés deles aumentarem, sim, as nossas tarifas. É isso que tem que ser feito. E aí, eles dizem que estão preocupados. Porque a demanda vai modificar. Com esses incentivos, terão, sim, muito mais motoristas. E eu peço para você, está chegando agora aqui no meu canal. Você não me conhece, se inscreva. Ativa o sininho. Tem vídeos todos os dias instruindo vocês. Inclusive, essas matérias, as coisas que a Uber manda. Elas chegam codificadas. E a gente vai lá, destrincha, estuda. E passa para vocês aí tudo bem mastigadinho, tudo bem certinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like que me ajuda muito para o canal cada vez mais crescer. Compartilhe o vídeo também com todos os seus conhecidos aí que você tiver. Para que chegue até eles a notícia nua e crua. A notícia como ela tem que ser. A informação como ela tem que ser. Porque muitas delas são mesmo codificado. Mas a gente descodifica aqui e manda prontinho aí para você. Se você gostou, então, deixa aquele like. Compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E é isso aí, gente. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.